So they say that you live and you look like yeah, she gonna mess with your head, oh yeah And she'll flirt with your friends, oh yeah every time she moves on, she says Oiê, tudo bom? Gente, eu já tô aqui pra... pra fazer slime! Que eu amo comida, não é mais novidade pra vocês, que eu amo slime também é novidade pra vocês E cara, se juntar as duas coisas, ai não tem nem pra ninguém Chega em abusar o paraíso? Tem slime que é mais grudentinho, parece uma geleinha Tem slime que é mais slime mesmo, assim, daqueles que a gente puxa e tal Mas todos tem uma coisa em comum, que é uma delícia Deixa o seu like aqui em baixo, deixa esse vídeo chegar em 8 mil likes pra fazer mais um vídeo desse Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E gente, não se esquece que aqui no canal tem vídeo quase todo dia Então você pode passar aqui, se o youtube não avisa que tem vídeo novo, você vê o que que tem, tá? Garanto que tem Então gente, vamos falar e vamos com um velho vídeo Tchau! 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 E como podem ver, tá sujei um pouquinho ali a mão no dedo O que que eu vou limpar? Meu Deus! Não! Eu vou lamber mesmo, porque Nutella cara eu vou desperdiçar Mas então foca na receita, na necessidade do recipiente pra conseguir fazer uma mistura entre Nutella e amido de milho Porque são só dois ingredientes nessa receita Sim, 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 sim Então, o que a gente vai fazer? Colocamos toda a Nutella dentro do potinho e aí vamos adicionando o amido de milho Não tem uma medida exata de nenhum dos dois O que acontece é que você vai colocando uma colher de amido de milho, mistura Aí depois que sumir tudo, tá tudo marronzinho de novo, mais uma colher de amido de milho, mistura de novo E você vai fazendo isso várias e várias vezes O amido de milho é o que vai fazer a Nutella não ficar tão pegajosa assim E vai fazer ele pegar uma consistência mais de slime mesmo e não ficar grudando nas tuas mãos Então isso é mais que essencial, né? Depois que você mexer bem, você vai ficando alguns testes assim, ó, encostando na sua mão Ver se tá grudando a Nutella na tua mão E se não tiver, aí você vem, pega ela na sua mão e fica mexendo ela aí por uns 5 minutos mais ou menos Porque esse processo é importante pra que ele vá pegando meio que a liga, sabe? O ponto de slime E pra você ficar mexendo ele na tua mão, você coloca um pouquinho de amido de milho na tua mão E aí depois você vai mexendo nela pra ela não ir grudando Enquanto você tá fazendo isso pra ela ficar no ponto, entendeu? E aí depois você vê que ela já tá na consistência de slime desse jeito aí Aí é só você brincar, comer Gente, é uma delícia O sabor é igualzinho de Nutella, não muda nada Vou negar, vou negar não, não vou negar pra vocês que esse é o meu slime favorito Porque ele lembra meio que uma geleca, sabe? E eu acho que a sensação é muito, muito, muito gostosa Então, pra isso nós vamos precisar de 2 copos de Coca-Cola Que é o total de 400ml mais ou menos, né? E aí vamos colocar isso numa panela E nessa hora é importante que você peça ajuda pra um adulto se você for criança, tá bom? Então vamos adicionar 4 colheres cheias, bem cheias, de tapioca Tapioca é muito barato, você encontra em qualquer mercado, é muito fácil de achar E depois de colocar tapioca a gente fica mexendo bem pra ela se dissolver E agora sim nós vamos levar para o fogo E como já disse, pede ajuda pra um adulto se você for criança Porque eu não quero ver ninguém com o dedo queimado por aí, tá bom? Então gente, você coloca ali, vai misturando E você vai vendo que aos poucos vai pegando consistência Vai começar a surgir essas bolinhas assim Quando começou a aparecer isso, eu falei, ih, deu errado Só que relaxa que no fim dá tudo certo E quando chegar nesse ponto assim, ó, mais grossinho Que lembra realmente um slime Aí é só você baixar o fogo, desliga ele de vez Você faz isso em fogo médio e aí nessa hora você desliga de vez, tá bom? E aí gente, não deixa mais tempo que isso Porque eu deixei mais tempo que isso e acabou ficando mais líquido Então, chegou nesse ponto, desligou, deixa esfriando E depois de frio é só você vir brincando Eu coloquei ele na geladeira, nessa travessa aí E agora, cara, é hora de você se divertir e comer esse slime também, tá bom? E a validade desse slime varia entre uns dois, três dias Depende do quanto você vai ficar brincando com ela Do tanto que você vai ter comida E também da temperatura em que ela vai estar sendo conservada Tô aqui fazendo aquele brigadeiro que de cada dia Vocês sabem que eu amo, sou viciado Como sempre, já fiz bagunça, vocês já me conhecem E eu pensei, cara, e se eu fizesse um slime de brigadeiro? Mas pra fazer o brigadeiro, o que eu coloco? Coloco uma colher de margarina, uma colher de manteiga Uma caixinha de leite condensado e cinco colheres de nescau, tá bom? Coloca tudo e começa a misturar, não tem erro E aí você fica misturando aqui até ele começar a sair do fundo Então vamos aguardar que daqui sairá um slime Essa daqui é a consistência, ó, de brigadeiro, entendeu? Então agora eu vou desligar E vou deixar isso aqui esfriando na geladeira por uns dez minutinhos E agora o que a gente vai fazer é exatamente a mesma coisa Ou quase a mesma coisa que a gente fez com a Nutella Então a gente vai adicionando o amido de milho Tudo aos pouquinhos também Só que com o brigadeiro você precisa ter mais paciência E você vai demorar um pouquinho mais e adicionar mais amido de milho Porque o brigadeiro é muito mais pegajoso do que uma Nutella E aí em vez de passar na mão com ele todo marronzinho Você passa com ele todo branco ainda E aí você vem mexendo na sua mão e adicionando mais maizena Até você ver que fica num ponto bem legal de brigadeiro Que possa ser um slime E, ah, gente, ficou uma delícia, né? Não sei nem o que falar Compartilhe com o Belém com um amigo no WhatsApp e falou Tchau! Tchau! Tchau!